O Atlético passou pra terça-feira, amanhã o Atlético vai fechar essa décima nona rodada, enfrentando o Cuiabá na baixada, mas foi um final de semana de muito treinamento pros jogadores do Atlético lá no CT do Caju, óbvio. É, o foco agora no Atlético é só o Brasileirão, depois da eliminação na Libertadores na terça-feira passada contra o Bolívar, o Atlético numa rara temporada aí cai cedo nas duas copas e tem o segundo turno inteiro e mais um jogo, ele tem vinte jogos, a última rodada do turno pro Atlético será amanhã contra o Cuiabá e mais os dezenove do segundo turno com o foco apenas no campeonato brasileiro. E o objetivo, claro, é fazer aí uma campanha em números muito boa de agora em diante no Brasileirão, não é uma campanha ruim até agora, tanto que o Atlético tá ali em sétimo lugar com vinte e oito pontos, no momento cinco pontos atrás do vice-líder, mas o Grêmio já jogou nessa rodada, por exemplo, então tem a chance de ficar coladinho ali no segundo colocado, no terceiro, dependendo dos jogos de hoje do Palmeiras e também do Bragantino até podendo entrar no G6, mas mesmo que continue em sétimo com uma vitória, ele vai ficar colado nessa turma aí do segundo colocado pra trás. Então esse é o objetivo, fazer uma campanha de agora em diante de foco total no campeonato brasileiro e garantir a vaga direta na fase de grupos da Libertadores do ano que vem, seria a décima participação do Atlético na história logo no ano do centenário do clube. A base do time que jogou contra o Bolívar não tem muita novidade à disposição, o Alex Santana tá ali numa transição, ainda não tá tendo a chance de ser relacionado, o Cristian a mesma coisa, o Rômulo e o Bigode, até o Rômulo já há mais tempo voltou aos treinamentos com bola, mas convenhamos que mesmo que retornem esses dois jogadores não vão chegar de cara ali pra brigar por uma posição de titular, seria o mais até pra compor o banco, ficando inicialmente à disposição caso realmente isso aconteça. O último treino que o Wesley Carvalho vai comandar pra esse jogo de amanhã é hoje à tarde no CT do Caju. Então a base do time deve ser a mesma do jogo contra o Bolívar, mas tem possibilidade de mudanças na zaga. O Kaká já vinha pedindo passagem em jogos anteriores, foi titular naquela partida de time quase reserva contra o Santos, aí pro jogo decisivo contra o Bolívar, o Wesley optou pelo Zé Ivaldo ao lado do Thiago Heleno, mas existe a possibilidade do Kaká retomar, conquistar um lugar no time titular do Atlético a partir do jogo de amanhã, uma disputa em aberto ali na zaga atleticana entre Kaká e Zé Ivaldo. E lá do meio pra frente, não tem como fugir que Fernandinho e Eric são titulares absolutos, e aí você vê três jogadores pra duas vagas. Vidal, Vitor Bueno e Pablo, desses três vão jogar a dois, muito provavelmente, a não ser que tenha algum outro tipo de mudança de estrutura, jogando daí, de repente, mais um ponta, entrando o Coelho, mas não é o que parece. A impressão é que são três jogadores ali brigando por duas vagas aí com Canóbio e Vitor Roque mais à frente no time do Furacão. Contra o Bolívar, a escolha do Wesley Carvalho foi de Vidal e Pablo, e daí na coletiva ele falou que a dúvida que ele ficou até no momento final da preparação da equipe era entre Vitor Bueno e Pablo. Não sei se ele vai mudar de opinião pra esse jogo de amanhã. Tempo pra treinar está tendo e teve, pra fazer avaliações e sentir qual a melhor possibilidade pra um jogo difícil. Cuiabá tem a mesma pontuação que o Atlético, só perde nos critérios de desempate, já venceu cinco partidas fora de casa nesse campeonato brasileiro, e num recorte mais recente da disputa, nos últimos seis jogos, ele tem mais pontos somados do que o Botafogo. Então é um time que vem em alta, é um ótimo visitante pro que se espera do Cuiabá no Brasileirão, oitavo lugar no momento, faz uma grande campanha. Então um confronto direto, o Atlético vindo depois de uma eliminação, não tem muita negociação. Se exige uma vitória pro time iniciar bem esse momento pós-eliminação da Libertadores, focado apenas no campeonato brasileiro, e também pra análise do Wesley Carvalho. A insatisfação externa com o torcedor já é gigantesca. Os jogadores elogiam, o comando do futebol dá o aval, mas um resultado ruim, por exemplo, amanhã vai aumentar ainda mais essa insatisfação do torcedor com o trabalho do Wesley. Então a expectativa é que consiga montar uma equipe forte, fazer o Atlético jogar bem nesse jogo pra superar um adversário difícil amanhã na Liga Arena. Oito da noite desta terça, Atlético e Cuiabá será a última partida dessa última rodada do primeiro turno. Não a última partida do primeiro turno, que tem alguns jogos atrasados aí de outras equipes, de outras rodadas da competição, mas dessa última rodada será a última partida e o fechamento pro Atlético do primeiro turno da competição, Portinho. Onde tem desafio tem Mr. Jack.